Olá amigos da TV Terceiro Anjo, muito obrigada por nos acompanhar. Estamos hoje com uma convidada muito especial, a doutora Miriam Silveira. Ela é formada em medicina com seu treinamento convencional, mas tem mostrado interesse e aprofundado seus conhecimentos na medicina do estilo de vida. Já passou por várias clínicas nos Estados Unidos e aqui no Brasil já passou no Cevisa, que é o Centro de Vida Saudável, Engenheiro Coelho, e no SPA Médico Atalaia, junto à Fortaleza Ceará. E também onde trabalhou durante três anos no posto de saúde local. Muito obrigada doutora por estar dividindo o seu conhecimento conosco. Obrigada, é um prazer estar aqui. Doutora, hoje estaremos falando sobre os antibióticos naturais. Qual a importância de conhecermos algum antibiótico caseiro? Bem, frequentemente nós ou nossos familiares, vizinhos, adoecemos e ou por queremos realmente evitar ficar tomando antibiótico, traz antibiótico, ou por condições médicas que não podemos pela resistência, é muito importante nós sabermos alguns métodos simples e alguns remédios naturais caseiros que podemos usar nesses momentos de urgência. Interessante. Como podemos combater uma infecção? Bem, o principal é fortalecer o nosso sistema imunológico, que é a defesa que Deus mesmo colocou no organismo, que está preparada para atacar qualquer micro-organismo que esteja querendo invadir nosso organismo. E ele então responde defendendo de diferentes formas, mas ele precisa estar bem fortalecido para responder. Sim. Existem algumas ervas, algum alimento específico para ajudar nesse fortalecimento? O fundamental é nós observarmos as oito leis da saúde, que também são os oito remédios. Dentre eles, a nutrição. Nós destacamos aqui a importância de comer uma alimentação, especialmente durante o processo de inflamação aguda, que seja vegetariana e estrita, não incluindo nenhum tipo de produtos animais, inclusive nem o queijo, leite, ovos e, claro, frango, peixe, carne, devem ser evitados durante esse período. Fortalecer a alimentação com verduras cruas, especialmente as crucíferas, como brócolis, couve, repolho, frutas cruas, e, especialmente as frutas ricas em vitamina C, como as cítricas, a acerola, e evitar doces concentrados. Isso é muito importante, porque o açúcar, ele realmente deprime o nosso sistema imunológico por várias horas, depois de termos ingerido o alimento doce. Então, entre esses seriam, inclusive, os sucos, doces, frutas desidratadas, por serem mais concentradas no seu açúcar, tortas, bolos, evitar esses alimentos. Isso no aspecto nutricional. Será muito benéfico também um exercício durante esses dias mais tranquilo, porque o organismo está afetado, está tentando combater a infecção. Exato. Então, caminhadas leves ao ar puro, recebendo a luz do sol sobre a pele, que também ativa as células, fortalecendo a imunidade. Tomar muita água, hidratar-se adequadamente, até que a urina fique pálida. Isso promoverá com que o organismo tenha mais resistência. Dormir cedo, descansar bem, em termos gerais, são esses. E não podemos excluir também a temperança, ter moderação em o que formos fazer e confiarmos que Deus, como grande médico, poderá nos restabelecer. Entendi. Num tratamento natural, por exemplo, um antibiótico natural, qual seria a base dele? Do que seria feito? Pronto. Então, vamos mencionar aqui antibiótico natural. Como que nós podemos preparar algo para realmente dar aquela reforçada a mais ao nosso organismo? Um dos principais é o alho. O alho tem um componente biológico ativo, que é a alicina, que atua no nosso organismo realmente estimulando a produção de anticorpos. Inclusive, em um estudo científico, ele se mostrou praticamente equivalente à amoxicilina para combater os estafilococos. Então, o alho, idealmente, deve ser consumido de forma cru, porque a alicina, com o aquecimento, ela diminui um pouco na sua efetividade. Então, colocar nos alimentos pode ser também levemente aquecido para que ele não perca essa propriedade. E, dessa forma, ele se torna um pouco mais palatável. Isso é aquele odor forte característico do alho. Agora, o alho, ele também é um potente, não só antibiótico, mas também antiviral, vermífugo, antifúngico, hipotensor, diurético. Ele é um antitérmico, anti-inflamatório, antisséptico. Então, realmente, ele atua de várias formas, fortalecendo o sistema imunológico. Sim, então ele realmente deve ser a base para várias medicações naturais, né? Com certeza, é um benefício. Sim. Muito bem, vamos conhecer, então, na prática esses tratamentos? Vamos lá. Nós temos aqui três ingredientes básicos. O limão, o alho e também a água. E esses ingredientes nós vamos bater no liquidificador para consumi-lo depois. Então, vamos começar colocando três dentes de alho. O tamanho você define. Eu, pessoalmente, até gosto de usar um pouco mais que três. Mas aí, essa é uma medida que é bem tolerável para todas as pessoas iniciantes. Ok. O limão, nós vamos descascar o limão. Então, não é só o suco, é o limão inteiro. Eu corto no meio para tirar as sementes que realmente amargam bastante. Aí, põe ele assim mesmo. Pode colocá-lo. E o que é muito importante em relação à água é usarmos água fervendo. Porque o próprio calor vai, por assim dizer, ferver o alho e ajudar a tirar aquele gosto forte e fazer com que a bebida seja bem tolerável. Então, nós acabamos de ferver a água aqui e vamos colocar um copo de água fervendo. Vou já colocá-lo aqui. E agora, vamos batê-lo bem, bem. Ok. Nos dois minutos, dependendo também da potência do liquidificador. Não colocamos mais água quente de imediato, porque vai criar muita pressão e vai soltar a tampa do liquidificador. Então, começamos batendo só um copo. Então, depois de bater bem, nós podemos acrescentar mais uns dois a três copos de água, agora fria. Água fria. Aqui tem essa quantidade medida. Batemos mais uma vez, só para realmente misturar os ingredientes. Essa é a receita básica da penicilina russa. Agora, em casos de pessoas que tenham tendência à pressão baixa, será sábio acrescentar uma pitadinha de sal, porque isso vai prevenir com que a pressão baixe de repente. Lembre que o alho é um hipotensor. Exato. E em casos, especialmente de nós aplicarmos a penicilina russa para gripes e resfriados, nós colocamos um pouquinho de mel pela ação expectorante. Também, se o paciente tiver mais resistência com gostos, sabores desconhecidos... Crianças, por exemplo. Exato. Nós também incluímos um pouco de mel. Mas o ideal seria realmente nenhum doce para não diminuir aí a imunidade. Entendi. Então, vamos colocar um pouquinho mel a gosto, lembrando que em prol da saúde. Seria menos que uma colher. Opa! Ok. Depois a gente pode mexer, né? Exato. Uma rápida batidinha para misturar esses ingredientes. Quando o liquidificador é bem potente, ao coar praticamente não fica nenhum resíduo. Nós vamos passá-lo por esse coador já direto para a nossa garrafinha de servir o líquido. Então, é ideal que seja consumido nas próximas quatro horas, mesmo para que o limão não oxide. Ok. O alho recebeu essa terminologia de penicilina russa porque nos tempos da guerra, do século XX, ele era um dos únicos antibióticos presentes para combater as infecções. Então, essa bebida adotou esse nome, penicilina russa. Há alguma contraindicação? A não ser que a pessoa seja realmente alérgica a alho ou a limão, eu desconheço algo que realmente deveria impedi-la definitivamente de tomá-lo. Os cuidados são mais pelos efeitos do alho. Então, a questão da pressão arterial diminuir, a pessoa geralmente começa a suar, sentir bastante calor. E em várias ocasiões em que eu estive tratando de resfriados, se percebia uma melhora, mesmo com a congestão nasal, enquanto ainda a pessoa estava engolindo a penicilina. Então, realmente é um antibiótico ideal para diferentes infecções, mesmo infecção urinária, infecção digestiva. Então, você não tem nada a perder por fazer uso dessa bebida. E se você puder repetir duas vezes ao dia, você vai estar potencializando o efeito desse tratamento. Doutora Miriam, vamos dizer que alguém já esteja sobre um antibiótico, né? E acabou de ver essa receita e gostaria de usar também. Pode usar, mesmo tomando? Exatamente, pode tomar junto. Não interrompa a antibiótico terapia, uma vez que já estiver em curso. A próxima vez, talvez, que essa pessoa tente primeiro com esse antibiótico. Em algumas ocasiões, vai ser necessário complementar realmente com um antibiótico farmacológico. Mas, muitas vezes, poderão ser resolvidos com esse tratamento e todo o estilo de vida aplicado juntamente com ele. Muito bem, ele fica muito bonito, fica com uma cor de uma limonada. Atrativo até para as crianças, né? Uma dica até de alterar as cores, é colocar um pedacinho de beterraba. Aí, deixa a bebida com uma cor... De suco de morango. Ou de uva, né? De uva. Bem roxinho. Entendi. Muito obrigada. Também é um tratamento muito fácil, que acredito que todos podemos fazer. Sim, espero que seja útil e possa resolver muitas situações médicas. Amém, amém. E a você, querido amigo, que acabou de aprender essa receita, espero que possa fazer de bom uso, possa ensinar aos seus amigos, aos seus familiares, e que possa realmente usufruir do que Deus deixou para nós, na natureza, para fortalecermos o nosso corpo. Que Deus o abençoe.